Olá, tudo bem? Meu nome é Gisele Carafini, sou médica cardiologista, atualmente eu resido em Cuiabá, Mato Grosso, e estou fazendo o curso agora de aperfeiçoamento, né, de pós-graduação em ecocardiograma aqui na ECOP. Então, eu conheci a ECOP por outros colegas também que indicaram, né, a pós-graduação da ECOP, e pesquisando também, né, e entre outras escolas foi a que mais me chamou a atenção. Pelo fato de ser uma pós-graduação sem presencial, que tem a possibilidade da gente que tem a vida corrida, né, atuante na medicina, de ter alguns outros horários para estar estudando também e conciliando com a parte prática, né, e chamou também muita atenção o fato de a gente ter acesso à prova também, né, de título de cardiologia, e a facilidade hoje de atuação em concurso público também, né. Isso chamou muita atenção da expansão mesmo dessa parte da ecocardiografia no mundo do cardiologista. Minha experiência aqui na ECOP está sendo maravilhosa. A gente tem acesso a pacientes reais mesmo, com doenças patológicas, como no dia a dia também, do consultório, do hospital, e outros pacientes também que às vezes não chegam até a gente, né, algumas outras cardiopatias congênitas, que já realizaram abordagem cirúrgica, que às vezes na nossa cidade, no nosso estado, a gente não está habituada que a gente tenha bastante acesso. Em relação à parte didática aqui da ECOP, é excelente, a gente não tem nem o que comentar, a gente está diante de profissionais, de professores, assim, de alto renome, doutor Castilho, doutor de Jair, né, que são reconhecidos aí pelo Departamento de Imagem Cardiovascular, pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, né, de forma nacionalmente e internacionalmente, e que tem um conhecimento de vários anos e experiência incrível em vários tipos de pacientes, com vários estudos publicados, né, e que faz ainda aumentar a nossa credibilidade, né, de estudante pós-graduando, de frente aos outros especialistas da mesma área. Aqui na ECOP também a gente tem a vantagem de estar tendo contato, né, com vários outros profissionais, até mesmo de outras áreas, que não só a cardiologia, e a gente tem esse contato, e a gente pode também estar discutindo vários outros casos, que os outros profissionais têm contato, e isso gera, assim, uma curva de aprendizado, de experiência gigantesca, que só vem a nos beneficiar mesmo durante esse tempo aí da pós-graduação. Chegando agora quase no final da pós-graduação, só falta praticamente métodos tópicos, que é o de conclusão, eu me sinto muito feliz e muito realizada em ter escolhido a ECOP para ter feito esse curso de pós-graduação, e com certeza indicaria para todos os outros colegas que querem também ter o aperfeiçoamento e conhecer, na verdade, né, esse método de ecocardiograma que vem só acrescentar na vida do cardiologista, que a gente aprende cada vez mais sobre o paciente mesmo num contexto total.